Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez. Hoje pra fazer com vocês duas questões aí de matemática da Banca Vunesp, tá? Essas duas questões de matemática da Banca Vunesp vão abordar o assunto aí de capacidade, unidade de capacidade, de volume. Na verdade nós vamos passar aí litros pra mililitros e você vai ver o quanto é tranquilo e como isso daí tem aparecido nas principais provas e concursos de todo o Brasil, independente de ser da Banca Vunesp ou não, beleza? Vou deixar um recado aqui pra vocês também, tá? O link do Método Rei, que é o meu curso completo de matemática e raciocínio lógico voltado pra concursos públicos, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, eu vou deixar esse link no primeiro comentário fixado desse vídeo. Vai lá sem compromisso algum, depois que eu assistir essa aulinha aqui, clica lá, dá uma olhada na página, você vai ver tudo que é proposto pra você dentro do Método Rei, que hoje já é o curso de matemática e raciocínio lógico mais acessado de todo o Brasil. Sem mais conversa, vamos começar essas duas questões de matemática básica da Banca Vunesp agora. Bora lá, iniciando a leitura da primeira, eu diria o seguinte, ó. Numa festa, Carolina serviu 24 refrigerantes de 1,5 litro só para as crianças. Cada uma das crianças bebeu dois copos de 200 ml e todo o refrigerante foi servido. Assim, pode-se afirmar que o número de crianças dessa festa era... Bom, olha só, então esse tipo de questão aqui, né, tipo de questão da Banca Vunesp, né, bem tradicional, eu preciso me organizar aqui, né. Vamos nos organizar. Eu vou colocar aqui, ó, refri. Quanto que foi o total aí de refri servido nessa festa? Olha, tu vai pensar o seguinte, o total de refri são 24 de 1,5 litro, tá? Então eu vou multiplicar, ó, 24 refrigerantes vezes 1,5 litro cada um. Quando eu fizer essa continha aqui, né, você pode fazer aí, você pode confirmar, você vai encontrar 36. Então eu tenho 36 litros de refrigerante. Tudo isso daí foi servido na festa, né, foi consumido pelas crianças. E cada criança bebeu quanto, ó? Cada criança bebeu dois copos de 200 ml. Opa, se cada criança bebeu dois copos de 200 ml, vou botar aqui, ó, cada criança, cada criança consumiu, não vou escrever consumiu, né, você já vai entender, cada criança consumiu aqui 400 ml, tá claro isso? Ora, cada copo tem 200 ml, cada criança bebeu dois copos, beberam então 400 ml. Pra eu saber aqui a quantidade de crianças, né, deixa eu só colocar o Lzinho aqui. Pra eu saber a quantidade de crianças, o que é que eu tenho que fazer? Pegar a quantidade total de refrigerante da festa e dividir pela quantidade que cada criança consumiu. Só que tem um detalhe, as unidades de medida, né, nesse caso, a unidade de capacidade, tem que ser, tem que estar na mesma unidade, né, na verdade, capacidade, né, o volume aí, tem que estar na mesma unidade. Aqui eu tenho litros, aqui eu tenho mililitros. Vamos só entender a relação, ó, olha só, eu tenho litros, depois de litros eu tenho decilitros, depois de decilitros eu tenho centilitros, olha, quase ninguém ouve falar disso, tá? E depois de centilitros eu vou ter mililitros, que é o mais conhecido, ó, litros e mililitros, tá? Ninguém, ninguém também não, né, mas quase ninguém ouviu falar em decilitros e centilitros. Beleza? E é o seguinte, quando eu quero converter de uma unidade para outra, toda vez que eu venho aqui, ó, da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10, tá? Então aqui, ó, multipliquei por 10, aqui eu também multipliquei por 10, aqui também eu multipliquei por 10, e se você quiser dar um pulo, né, já daqui para mililitros, você quando multiplica por 10, depois por 10, depois por 10, equivale a uma única multiplicação por mil. Aí você pode ir até pelo nome mesmo, né, litros para mililitros, esse M aqui é mil, né, então aqui você multiplicou por mil do litros para mililitros. Então eu posso dizer que 36 litros é o mesmo que 36 mil mililitros. Beleza? Agora eu já tenho as duas cores aí na mesma unidade de medida. A criança, cada criança consumiu 400 ml. Quantos ml tinham na festa? 36 mil, não, 36 mil, isso, 36 mil, quase que eu mesmo estou falhando aqui na minha informação. Beleza? Então foi servido 36 mil, cada criança bebeu 400 ml. O que eu tenho que fazer então? Ora, agora fica simples. O número de crianças aqui vai ser igual a quantidade total de refrigerante na festa, que são 36 mil ml, dividido por a quantidade que cada criança consumiu, cada criança bebeu, que foram 400 ml. Fazendo essa divisão aqui, nós vamos encontrar o número de crianças na festa. Posso simplificar aqui, ó, dois zerinhos no numerador, com dois zerinhos no denominador. Eu tenho agora 360 dividido por 4, você vai encontrar 90. Está aqui, ó, 90, letra C, questão aí da Vunesp, concluída com sucesso. Não vai embora, tem a próxima questão. Comenta aí para mim se você conseguiu fazer ou não. Vamos para a próxima questão de hoje. E se você gosta desse tipo de questão aí, ó, deixa eu já até colocar aqui na tela de vocês, né? Se você gosta desse tipo de questão, eu tenho também um combo de matemática e raciocínio lógico. O que seria isso? Eu tenho mais de 500 questões da Vunesp, inclusive essas duas aí fazem parte desse combo, tá? Essas 500 questões aí, todas elas são gabaritadas e comentadas, tá? Tem a solução ali também. E depois dessas 500 questões, tem mais de 200 questões ali, só de raciocínio lógico e matemático. Também todas elas com gabarito. Além disso, tem mais alguma coisa? Tem. Tem uma apostila completa de matemática básica e um bônus aí que são técnicas de memorização para concurso. Tudo isso daí também eu vou deixar o linkzinho do lado, né? Aqui embaixo do Método Rei. Lembra que eu falei lá no início que o Método Rei, que é o meu curso completo, eu vou deixar o link. Embaixo desse link tem o link do combo aí de matemática e raciocínio lógico-matemático. Beleza? Vamos voltar aqui, ó. Segundo a questão da VUNESP de hoje, diz o seguinte. Certo remédio para gado é vendido em galões. A dose para cada animal é de 3 ml. Com um galão de 3,783 litros desse medicamento, a quantidade de doses que pode ser obtida é... Bom, vamos lá. Mais uma vez eu tenho que passar. Aqui eu tenho ml, aqui eu tenho litros. Passar de litros para ml, você já viu que é só multiplicar por mil, né? A gente viu isso aqui na questão passada. Então eu vou pegar aqui o 3,783 e vou multiplicar por mil. Multiplicando isso daqui por mil, eu vou ter 3 mil... Opa, deixa eu botar o 3 aqui na frente. 3.783 ml. Beleza, né? Eu tinha 3,783 litros. Quando eu multiplico por mil, eu vou ter 3.783 ml. Beleza. E agora é só fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a quantidade que eu tenho aqui no galão e divido pela quantidade consumida em uma dose. Aí eu vou ter o número de doses que eu posso ter nesse galão aí, tá? Quando eu fizer essa divisão aqui, eu já tenho a minha resposta. Então a questão é até mais simples do que a primeira. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. Sei que a maioria aqui, né, sabe fazer a divisão. De qualquer maneira, vamos tentar... Vamos treinar isso daqui um pouquinho, né? Vamos largar um pouquinho a calculadora aí, ó. Eu tenho aqui, ó, 37 por 3, eu vou encontrar 12. E 12 vezes 3 vai dar 36. Para chegar a 37, falta 1. Baixa aquele 8 lá. 18 dividido por 3 dá 6. E 6 vezes 3 dá 18. Para 18 não faltam nada. Ainda tenho 3 a ser dividido. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 1 vezes 3 dá 3. Para 3 não falta nada. Então, 1.261 doses obtidas. Isso daí fica sendo a letra A de amor. Beleza? Mais uma questão aí da Banca Vunesp concluída com sucesso. Deixei o recado aí para vocês. Tem dois links aqui caso você tenha interesse, tá? Se você não tiver interesse também, não tem problema algum. Eu peço somente que você dê um like aqui nesse vídeo. E caso não seja inscrito, se inscreve no canal. Porque aqui no Matemática com Reinaldo Mirato nós temos vídeos com muita frequência. E isso pode ajudar a alavancar os seus estudos. Espero muito que você tenha gostado. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Mirato.